Oi pessoal, meu nome é Maria Angélica e hoje no Vamos Ler tem Bookshelf Tour de 2016 para encerrar o ano com chave de ouro Eu já anunciei isso nas mídias sociais, mas vou falar de novo aqui no vídeo Esse ano eu vou separar o meu Bookshelf Tour em quatro partes sendo essa a primeira parte aqui, todos os livros gerais que eu tenho nas minhas estantes Depois eu vou fazer um Bookshelf Tour dos meus livros clássicos das minhas HQs e da minha coleção de Harry Potter Eu resolvi fazer isso porque senão ia ficar um vídeo muito longo e cansativo Então assim, dessa forma, vocês conseguem conhecer um pouquinho melhor cada parte aí da minha coleção de livros Antes de mostrar os livros, eu queria fazer três avisos O primeiro é que se o livro tem edição em português, eu vou falar o nome dele em português Se não tiver edição em português, o nome vai ser em inglês Mas tem que tomar cuidado porque existem agora alguns livros lançados aqui no Brasil que mantiveram o nome original Então eu simplesmente falo o nome original do livro Outro aviso que eu queria dar é que em alguns livros eu erro completamente o nome deles em português Mas eu coloquei em cima o nome correto pra vocês Sim, eu por alguma razão, alguns livros eu tinha certeza que aquele era o nome Mas daí quando eu fui olhar, o nome não era aquele E também se vocês tiverem curiosidade em saber quais são os livros não lidos da minha estante Na lombada tem uma bolinha dourada em todos os livros que eu ainda não peguei pra ler Então vamos aos livros porque são muitos livros, gente Então essas são as estantes de livros que eu vou mostrar pra vocês hoje Eu tive que tirar todos os meus enfeitinhos e tal tudo pra poder fazer o Bookshelf Tour Porque se não eles ficam atrapalhando na hora que a gente tá gravando Então ela tá peladinha a minha estante A única coisa que eu não vou mostrar pra vocês hoje são essas três prateleiras aqui Porque metade dessa aqui são meus clássicos E essas duas aqui também são clássicos Essa aqui ignora que é bagunça Mas essas são as três estantes de livros que vocês vão ver hoje Espero que vocês gostem, então vamos começar a mostrar os livros, gente Os três primeiros livros da série Cormoran Strike Que são O Chamado do Cuco, O Bicho da Seda e Vocação para o Mal Os dois primeiros livros da série Temporada de Ossos da Samantha Shannon Temporada de Ossos e The Mind Mordor Os três livros da série Fúria Vermelha do Pierce Brown Fúria Vermelha, O Filho Dourado e Estrela da Manhã Os dois primeiros livros da série A Rainha de Tearling da Erika Johansson A Rainha de Tearling, que deve lançar aqui no Brasil logo logo E o segundo livro The Invasion of the Tearling Os quatro primeiros livros da série A Queda dos Reinos da Morgan Rhodes A Queda dos Reinos Primavera Rebelde A Ascensão das Trevas A Maré Congelada Também aqui em cima, escondidinhos, estão os dois primeiros livros da série Spinoff de A Queda dos Reinos Que se chama Spirits and Thieves, também da Morgan Rhodes A Book of Spirits and Thieves E The Darkest Magic Aqui tem a série As Peças Infernais da Cassandra Clare O Anjo Mecânico Príncipe Mecânico Princesa Mecânica Eu tenho aqui toda a série dos Instrumentos Mortais Também da Cassandra Clare Cidade dos Ossos Cidade das Cinzas Cidade de Vidro Cidade dos Anjos Caídos Cidade das Almas Perdidas Cidade do Fogo Celestial Dama da Meia-Noite da Cassandra Clare O primeiro livro da série Os Artifícios das Trevas Eu tenho aqui toda a série Feita de Fumaça e Osso da Laini Taylor Com Feita de Fumaça e Osso Dias de Sangue e Estrelas Pros Sonhos com Deuses e Monstros Então aqui eu tenho os dois livros da série Six of Crows da Libardugo Six of Crows, Crooked Kingdom Os dois primeiros livros da série Uma Chama em Três Cinzas da Sabata Heer Uma Chama em Três Cinzas A Torch Against the Night Os três livros da série Starbound Da Amy Kaufman e da Megan Spooner These Broken Stars This Shattered World Their Fractured Light Eu tenho os três livros da série Divergente da Veronica Roth Divergente, Insurgente, Convergente Eu tenho os três livros da trilogia Grisha da Libardugo Sombra e Ossos, Sol e Tormenta, Ruína e Ascensão O primeiro livro da série A Guardiã de Histórias da Victoria Schwab A Guardiã de Histórias E o segundo livro The Unbound Aqui também eu tenho os dois primeiros volumes da trilogia Walk On Earth A Stranger da Ray Carson Walk On Earth A Stranger Like A River Glorious Então nessa estante aqui eu tenho a minha coleção de três edições diferentes de Jogos Vorazes da Susan Collins A edição que é igual a do Brasil, que é Jogos Vorazes, Em Chamas e A Esperança E daí eu tenho essas duas edições de paperback Uma sendo com essas capas lindas, maravilhosas e coloridas De Jogos Vorazes, Em Chamas e A Esperança Eu também tenho esse box lindo aqui dos três livros Eu não sei se vai dar pra enxergar a capa, mas eu vou tentar mostrar pra vocês Jogos Vorazes, Em Chamas e A Esperança Então aqui eu tenho toda a série das Crônicas Lunares da Marissa Meyer Com o Ferest, que é um livro que se passa antes de iniciar as Crônicas Lunares E conta a história da Rainha Levana Cinder, Scarlet, Cress, Winter Aqui eu tenho o segundo e o terceiro livro da série Chilhaçam e da Tahir Mafi Eu não tenho o primeiro livro em hardcover Porque não combina com os outros dois livros e é horrorosa aquela capa Então eu tenho Liberta-me, Incendeia-me Aqui eu tenho toda a série Legend da Marie Lu Legend, Prodigy, Champion Então aqui eu tenho os quatro livros da Saga dos Corvos da Maggie Stivater Os Garotos Corvos, Os Ladrões de Sonhos Azul Lírio, Lírio Azul, O Rei Corvo Eu também tenho aqui a série Os Lobos de Mercy Falls da Maggie Stivater Calafrio, Espera, Sempre, Perdido A trilogia Monument 14 da Amy Laybourne Monument 14 Monument 14 Sky on Fire Monument 14 Savage Drift Aqui eu tenho toda a série Bloodlines da Richelle Mead Laços de Sangue, O Lírio Dourado O Feitiço Azul, Coração Ardente Sombra Prateadas, O Círculo Rubi Eu também tenho aqui os dois primeiros livros da série Alienated da Melissa Landers Alienated, Invaded A trilogia Mara Dyer da Michelle Hodgkin A Desconstrução de Mara Dyer A Evolução de Mara Dyer E A Vingança de Mara Dyer A série Crônicas de Amor e Ódio da Mary E. Pearson Com The Kiss of Deception The Heart of Betrayal The Beauty of Darkness Daí nós temos aqui a série A Maldição do Vencedor da Marie Rutkowski A Maldição do Vencedor O Crime do Vencedor O Beijo do Vencedor Que eu acho que será lançado aqui no Brasil no começo do ano que vem A trilogia The Girl of Fire and Thorns da Ray Carson The Girl of Fire and Thorns The Crown of Embers The Bitter Kingdom A série Olho por Olho da Jenny Han e da Shibon Vivian Olho por Olho Dente por Dente Ashes to Ashes A série Heróis do Olimpo Do Rick Riordan O Herói Perdido O Filho de Netuno A Marca de Atena A Casa de Hades O Sangue do Olimpo Antes de ir pro Percy Jackson aqui Eu também tenho os dois primeiros livros da série Magisterium Da Cassandra Clare e da Holly Black O Desafio de Ferro A Luva de Cobre Agora eu vou mostrar toda a série do Percy Jackson e os Olimpianos O Ladrão de Raios O Mar de Monstros A Maldição do Titã A Batalha do Labirinto O Último Olimpiano Os três livros da série Half Bad Da Sally Green Half Bad Half Wild Half Lost Eu tenho os dois primeiros livros da série Lara Jean da Jenny Han Para Todos os Garotos que Já Amei E PS Eu Ainda Te Amo O Rei Demônio da Cinda Williams Chima Ligações da Rainbow Row Jogador Número 1 do Ernest Cline Léxico do Max Berry Menagerie da Rachel Vincent O Circo da Noite da Erin Morgenstern Legacy of Kings da Eleanor Harmon Truth Witch da Susan Dennard Uprooted da Naomi Novak Também uma das minhas capas favoritas da minha estante Toda a Luz que Não Podemos Ver do Anthony Doer Yes Please da Amy Poehler You da Caroline Kepnes Illuminei da Amy Kaufman e do Jay Kristoff Quinta Onda do Rick Yancey Golem Eugênio da Helen Wecker Nimona da Noelle Stevenson Lips Touch Three Times da Laini Taylor Furthermore da Tahere Mafi Vengeance Road da Erin Bowman A Cidade Murada da Ryan Grodden The Cage da Megan Shepard Birthmark da Karag M. O'Brien Vicious da V.I. Schwab A Garota Que Tinha Dons da M.R. Carey A Corrida do Escorpião da Maggie Stivater Riders da Veronica Rossi Carry On da Rainbow Row Starflight da Melissa Landers Gracelyn da Kristen Cachor Jovens de Elite da Mary Lou Lobo por Lobo da Ryan Grodden Worlds of Ink and Shadow da Lena Cockley Um Tom Mais Escuro de Magia da V.I. Schwab Estação Onze da Emily St. John Mandel Everlasting da Angie Frazier My Lady Jane da Cynthia Hand, Brody Ashton e Jodie Meadows Avalon da Mindy Arnett The Forbidden Wish da Jessica Curry For Darkness Shows the Stars da Diana Peter Freud Frontlines do Michael Grant The Notorious Pagan Jones da Nina Berry Pensei Que Fosse Verdade da Huntley Fitzpatrick The Boy Most Likely 2 da Huntley Fitzpatrick Amy and Roger's Epic Detour da Morgan Madison The Weight of Feathers da Anna Marie McLemore The Weight of Feathers da Anna Marie McLemore The Winger do Andrew Smith A minha edição de colecionador de Eleanor & Park Tá toda estragada The Museum of Intangible Things da Wendy Wander A Temporada de Acidentes da Mora Foley Doyle First and Then da Emma Mills Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo Do Benjamin Alirissa Enns A Invenção de Hugo Cabret do Brian Selznick The Marvels do Brian Selznick Noggin do John Corey Whaley City Love da Susan Colassanti Every Last Word da Tamara Ireland Stone Just One Day da Gail Forman Os Dois Mundos de Astrid Jones da A.S. King Gloria O'Brien's History of the Future da A.S. King The Silence of Six do E.C. Myers Procurando a Lasca do John Green A Culpa é das Estrelas do John Green O Teorema Catherine do John Green If I Was Your Girl da Meredith Russo Dumpling da Julie Murphy Os Bons Tempos da Sarah Dessen Não Olhe Pra Trás da Jennifer L. Armentrout Grande Magia da Elizabeth Gilbert O Presente do Meu Grande Amor Editado pela Stephanie Perkins A Menina Que Roubava Livros do Marcus Zusak The Rest of Us Just Live Here do Patrick Ness Todo Dia do David Levithan I Crawl Through It da A.S. King Caminhos de Sangue da Moira Young Fale da Lori Halse Anderson Nudes Emerald do Garth Nix Silêncio da Richelle Mead Never Always Sometimes do Adi Alced A Vida do Livreiro AJ Fickrey da Gabrielle Zevin O Nome do Vento do Patrick Ruffas Armada do Ernest Cline Toda a série Academia de Vampiros da Richelle Mead Com O Beijo das Sombras A Áurea Negra Tocada Pelas Sombras Promessa de Sangue Laços de Espírito O Último Sacrifício Eu também tenho aqui os três livros da série Never Sky da Veronica Rossi Sob o Céu do Nunca Pela Noite Eterna É Into the Steel Blue Aqui eu tenho os dois livros da série Book of Ivy da Amy Engel The Book of Ivy The Revolution of Ivy Eu tenho aqui também o primeiro livro da série Estilhaçame Como eu já tinha falado lá nos hardcovers Eles estão separados Porque a capa do primeiro livro é muito horrorosa Então eu resolvi comprar em paperback E eu separo eles aqui Porque, né, paperback tem que ficar longe de hardcovers Hashtag Geli Elitista do Hardcover Então, o primeiro livro da série Estilhaçame Com Estilhaçame da Tahere Maff E o livro de contos Unite Me Com o conto Destrua Me e Fracture Me Eu tenho os dois primeiros livros da série Era de X da Richelle Mead Tabuleiro dos Deuses The Immortal Crown The First Fifteen Lives of Harry August Da Clare North It Ends With Us Da Colin Hoover O Lado Feio do Amor Da Colin Hoover Talvez Um Dia Da Colin Hoover Confess Da Colin Hoover A Vida em Tons de Cinza Da Ruta Cepatis Out of the Easy Da Ruta Cepatis Cold Name Verity Da Elizabeth Wayne Rose Under Fire Da Elizabeth Wayne Coraline Do Neil Gaiman O Livro do Cemitério Do Neil Gaiman Felizmente o Leite Do Neil Gaiman O Oceano no Fim do Caminho Do Neil Gaiman Aqui eu tenho a série Missborn Mas vocês podem ver que o primeiro livro não tá aqui Porque eu emprestei Então aqui tem uma fotinho Da minha edição De O Império Final Do Brandon Sanderson Poço da Ascensão The Hero of Ages Popular Da Maya Van Vagnin As Vantagens de Ser Invisível Do Steven Chubatsky Minha Vida Agora Da Meg Rossoff O Doador de Memórias Da Lois Laurie Flipped Da Wendelin Van Dranen Perdido em Marte Do Andy Weir Eu Te Darei o Sol Da Jandy Nelson Lament Da Meg Stivater O Jogo da Velha Da Mallory Blackman Essa Luz Tão Brilhante Da Stel Laurie Tudo e Todas as Coisas Da Nicola Jung Estudos sobre Venenos Da Maria V. Snyder Os Videntes Da Liba Bray E o meu arco De Walk on Earth A Stranger Da Ray Carson Que eu não me livro dele Porque ele está Autografado Pela Ray Carson Agora eu vou começar A sessão de livros Publicados no Brasil E livros nacionais Sábado à Noite Da Babi Duet Simplesmente Ana Da Marina Carvalho Battle Royale Do Cochum Takami A Promessa da Rosa Da Babi A7 Os três livros Do Legado Folclórico Do Felipe Castilho Ouro, Fogo e Megabytes Prata, Terra e Lua Cheia Ferro, Água e Escuridão A Torre Acima do Véu Da Roberta Spindler Amor Plus Size Da Larissa Sirianni Os três livros Da trilogia Anômalos Da Bárbara Moraes A Ilha dos Dissidentes A Ameaça Invisível A Retomada da União Dias Perfeitos Do Rafael Montes A Parede Branca do Meu Quarto Da Marina Oliveira A Sombra do Terceiro Ano Da Caroline Waschburger Uma autora local Boa Noite Da Pan Gonçalves Pó de Lua Da Clarice Freire E Eu Sou a Lenda Do Richard Matheson Esses livros aqui Eu não vou mostrar Porque vão fazer parte Do meu Bookshelf Tour De clássicos Ok? Então esses são Os livros gerais Que eu tenho na minha estante Eu espero que vocês Tenham gostado Desse Bookshelf Tour Logo logo Vai ao ar O meu Bookshelf Tour De clássicos Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Pessoal Se vocês gostaram Deem like aqui embaixo Se inscrevam no canal Me sigam no Twitter No Face No Insta No Tumblr No Snapchat No Amino Livros E nos vemos No meu próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau